E aí galera firmeza, eu sou Marcelo Rubones e galera provavelmente nesse episódio número 5 do Score Hero vocês não verão essa cara maravilhosa, essa faceta linda que o Brad Pitt concedeu né Isso quer dizer que eu perdi o arquivo da câmera, na verdade não é que perdeu, o arquivo corrompeu, ele salvou, quando eu abro fica uma tela preta Então vocês só escutarão a minha vozinha neste episódio, tá bom galera? Fiquem com o 5º episódio de Score Hero, valeu galera! Eu sou o Marcelo Rubones e você está no canal GLC de Esportes para o nosso 5º episódio de Score Hero O Rubones está chegando, está virando uma lenda dentro do Leeds United, o grande time da Inglaterra, ele conseguiu evitar no 20º capítulo O descenso é assim que fala gente, bom, rebaixamento, vamos falar uma palavra mais fácil né Rubones O rebaixamento do Leeds e agora nós conseguimos, como você pode ver aqui na tela, desbloquear a 2ª temporada Eram somente 32 estrelinhas se não me engano, nós conseguimos a 60, essa é a ideia da série cara, é a gente zerar todas as estrelinhas aqui ó Fazer todas as estrelinhas, enfim, o nosso 21º episódio, o nosso 21º capítulo agora é o 1º da 2ª temporada Vamos mexer no nosso bonequinho aqui galera ó, eu não vou mexer na camisa porque eu quero que vocês falem o número da camisa que vocês querem tá Eu vou colocar uma barba porque eu tenho essa penugem aqui na minha cara ó Essa penugem horrível, vamos colocar aqui ó, é mais ou menos assim Rubones, é mais ou menos assim, é assim ó, é assim Não, não é assim, é assim ó, é assim a nossa ó, mas vamos deixar assim, pronto, pronto, vamos pagar aqui já que a gente tá bidodário Vamos de novo galera, vamos de novo, vamos tentar fazer a personalização do... Ah tá aqui, já fez a carinha do Rubones, vamos colocar essa camisa, tá pra fora já, não tá tão ridículo assim Camisa vai ser número 45 ó, o número a gente não vai mudar porque eu quero que vocês escolham o número da camisa do Rubones tá Vocês vão escolher o número da camisa que a gente vai usar, então vamos voltar aqui a chuteira, vamos colocar a chuteira branca Ah, eu gosto da chuteira branca cara, acho que tá bonitinho a chuteira branca, vamos colocar a chuteira branca Então vamos lá, Rubones já vai começar a 2ª temporada no Leeds, 21, porém já apareceram propostas de grandes times europeus hein Vamos lá para o 1º capítulo da 2ª temporada de Score Hero O que a gente vai ter que fazer nesse episódio Rubones? Um gol, um gol com o nosso herói e acho que é no top corner, top corner acho que é no ângulo né Tá aí, vamos jogar contra o Norwich Todos os olhos sobre Rubones, muita esperança para essa temporada Jogar, o treinador busca Rubones para guiar o time de sucesso nessa temporada, ele está desenvolvendo muito bem e tornando os jogadores principais Eles estão com a posse, será que criou alguma coisa? Vamos lá, vamos lá, tem que fazer algo com o nosso herói Vamos pôr essa bola em profundidade para esse garoto Ah, estava impedido, preste atenção no impedimento Tente outra opção, vamos ver aqui ó, boa Então vamos ter que pôr essa bola para esse garoto aqui Esse garoto vai fazer o que? Vai colocar a bola para o Rubones Eu já quero bater daí velho Eu quero bater daqui, já vamos fazer a primeira Não, aí já fiz merda Vamos tentar fazer a primeira com a nossa chuteira nova Ai, para fora Para fora, vamos tentar de novo Vamos pôr, eu gostei dessa tática aqui ó Vamos pôr para esse cara aqui, o capitão vai colocar para o Rubones O Rubones Agora ficou ruim hein, agora você não tem impedimento Boa bola na linha de fundo Para o Camisa Número 20, vai bater o Camisa Número 20, vai bater Bateu, defendeu o goleiro Põe essa bola direito capitão, põe essa bola direito capitão Bola em profundidade, para o Rubones, invadiu a área Vai bater no ângulo Vai entrar essa porra lá na caixa velho Ai, filha da puta, entra Está lá dentro Agora sim, marcar um gol Gol com o seu herói, canto superior 21º capítulo O primeiro da segunda temporada está completo O Rubones dá foco ao Leeds Nova temporada, novas expectativas, camisa número 45 Não esquece de escolher a número da camisa do Rubones que você quer pessoal Vocês que vão escolher o número da camiseta Pode ser 24 também, não ligo para essas coisas não Vamos para o 22º capítulo O 22º capítulo nós temos que fazer 2 gols Um gol com o nosso herói E mais de 20 jardas Puta, estamos ferrados 20 jardas é longe pra caralho Novas contratações reforçam o elenco O treinador quer um time dos sonhos Leeds contra Sunderland Vamos para o 22º capítulo Alguns novos talentos foram adicionados ao elenco Aumenta a expectativa de fãs da mídia Será que o novo contratação é... O que se vê em um bom trabalho de equipe? Será que há alguma chance aqui? Temos que fazer o que mesmo, gente? 22º, 2 gols Gol com o nosso herói E mais de 20 jardas Vamos pôr esse garoto aqui, ó Vamos lá Vamos pôr essa bola aqui, ó Corre, meu filho Que merda de bola, Rubones Esse cara não vai alcançar Alcançou! Mano, eu vou pôr essa bola aqui, ó Aqui Ai, que merda Que bosta de bola Puta que pariu Ai, pra merda Essa porra Desse jogo do caralho O jogo do capeta Ai, meu filho Vira toda essa bola, tá bom Vai Nossa, foi muito Vai Deu certo, deu certo Ai, que merda de bola Ai, meu filho Acerta esse passo, pelo menos Dá no gol, Rubones Dá aí, dá aí Tem que ser daqui Vai no ângulo Vai no ângulo Puta que pariu Volta essa porra Dessa bola Vai Vai, Rubones Na caixa, meu garoto Agora é caixa Tá lá dentro Mais de 25 jardas Certeza que é mais de 25 jardas Isso aí não é possível Tem que ser mais de 25 jardas 1x0 A gente contra o Sunderland Põe a bola Rubones De novo De cabeça ali no canto, meu filho Ali o goleiro não pega Marcar dois gols Gol com seu herói Mais de 20 jardas Mais de 20 jardas Conseguimos Platinar o 22º episódio Parece bom Leeds continua a impressionar Boa galera O Rubones está mitando Aqui na Inglaterra No Leeds United Vamos para o 23º episódio Capítulo, aliás Fazer um gol Off the crossbar Eu não sei o que é isso Tem que dar 5 chutes ou mais Off the crossbar Deve ser No ângulo Não sei, bater no travessão Uma coisa assim Treinador nega rumores de transferência Rubones fica Eu vou ficar no Leeds Porra, eu não quero sair para time grande Eu quero ficar no Leeds Newcastle contra Leeds 23º capítulo Vai ir Rubones Foi um bom início de temporada E agora todos fazem chance Para o jogo de hoje Será que eles conseguirão O resultado do jogador? Eles precisam fechar a retranca Está 1x0 para o Newcastle Lá vai o time do Leeds Vai tentar sair no contra-ataque Tira a bola de qualquer jeito Ali em cima da linha Boa Boa merda que você fez Foi uma bosta de bola Mas tá bom Agora vai dar certo? Não, não vai dar certo Porque você é um merda Boa bola Rubones Vamos Rubones Colocou a bola ali no meio Toca nele Vai de novo A bola vai devolver Vai Rubones Vai que você alcança Meu querido Vai na área Eu quero ver alguém Eu quero ver alguém Entrando na área Aí você faz Aqui tem que fazer Marcar um gol Tocando no travessão 5 chutes 67 minutos depois Leeds sem novidades Partida esperada Não decola Foi 1x1 É verdade Caraca Bateu no travessão Puta que Tá foda Esse jogo aqui Vamos para o 24º capítulo O Rubones Está cada vez mais mitoso Aqui no Leeds Não esquece de colocar Nos comentários Qual o número da camiseta Que você quer para o Rubones O mito 24º capítulo Qual é o problema? Time tenta se refazer Vamos ver Temos que fazer um gol Um gol com o nosso herói E Right corner Button Right corner Tem que fazer no canto Direito baixo É isso? Contra o Tottenham Nosso querido Tottenham Depois de um bom início As novas contras Estou saindo bem Como esperado O time não pode vacilar Ah não O adversário ataca Sobre uma defesa vacilante Na grande área 1x0 Tottenham 2x0 Tottenham Tá ficando bom isso aqui Vamos lá Tem que fazer um gol Com o nosso herói Põe essa bola aqui Vamos lá Põe a bola aqui agora Eu quero ver O que eu vou fazer E eu vou pôr essa bola Agora no meio Pra ninguém Espetacular Foi muito bom Parabéns Marcelo Seu passe foi uma merda Vamos de novo Boa A bola aqui No campo de defesa O camisa número 5 Toca agora no meio Toca direito agora Agora ele tocou bem Vamos pôr a bola Pra esse cara aqui Não, não era pra esse Mas tudo bem Ganhou na velocidade O que eu preciso fazer? Meu Deus do céu Não vai Essa bola não vai entrar não O Bônus ganhou 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 porra nenhuma Ganhou 1, 2, 3, 477 Pareceu o Adriano Trombando nos caras Põe a bola bem Vamos lá Vamos lá O camisa número 5 Toca ali no cantinho Isso garoto Isso garoto Boa bola Não quero essa bola Pra cá não Vou fazer assim Pra quem Ter que ser no cantinho Direito baixo Ah não Pode rebobinar essa bola aqui Faz essa ponte Goveado Tá lá dentro Gol Inferior Boa bola Liets Leets bajula Leets bajula para enganar Novas contratações Começando a decepcionar Perde para o Tottenham 2x1 Rubores Participa da jogada Vamos ver ali Como vem que foi o gol Do time do Leets Leets United Boa bola ali Dominou na área Sozinho O goleirão saiu e deu lá o camisa número 45 Lembrando que a camisa número 45 pode ser mudada Por vocês, meus queridos inscritos do GNC da Esportes Vamos para o 24º capítulo O último do nosso Quarto episódio O que tem que fazer no 25º episódio? Deve dever internacional Treinador nacional avalia Rubones E vamos para a seleção brasileira Fazer dois gols, um de voleio E off the woodwork Não sei o que significa off the woodwork Leicester contra o Leicester, mas a gente só joga contra o Leicester É impressionante O treinador exige o desempenho do Leicester hoje O espírito do time existe, mas eles precisam fazer valer a pena Mas o treinador não parece uma jogada inteligente Mas será que finalizam? Fazer dois gols, um de voleio Nossa, é gol Nossa, que golaço, velho Mano, eu não sei o que é isso, na moral, mas Mano, vamos pôr essa bola aqui só para entender o que era Nossa, mano, marcar com o vôleio Mano, que golaço do Rubones, velho Rubones, main of the match Grande vitória contra rivais Mano, olha que... Mano, para Sério, sério Eu vou deixar de novo para a gente ver Olha que golaço do Rubones Mano Que gol épico, velho Sério Acho que o gol mais bonito do... Nossa, que golaço do Rubones Sério, que golaço do Rubones É isso aí, galera Finalizamos o 25º do capítulo Da... O quinto, né 1, 2, 3, 4, 5º da segunda temporada Mantemos bem todos com estelinhas maravilhosas aqui, ó Todos com 3 estelas Vamos platinar essa porcaria desse jogo Se você quer trocar aqui a camisa do Rubones, ó Camisa do Rubones Não esquece de deixar na parte de baixo do vídeo Nos comentários Qual o número que você quer Aqui, lembrando que tem 10 Tem 9 Tem tudo Qualquer coisa que você pode escolher Deixa nos comentários Na parte de baixo do vídeo Qual o número da camisa que você quer Galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de dar aquele like Compartilhar com seus amigos Para ajudar na divulgação do GNCD Esportes Se você ainda não é inscrito do GNCD Esportes Inscreva-se Se você ainda não é inscrito no game Nosso cada dia Inscreva-se também Muito obrigado pela audiência, galera Eu fui, galera Yeah E aí